Você faz em 5 minutos com apenas 3 ingredientes Em um recipiente começa adicionando 600 gramas de creme de leite Em seguida 2 pacotinhos de suco, aqui estou utilizando o sabor maracujá E é só a gente misturar tudo isso muito bem E pessoal, esse já é o ponto ideal, vai ficar parecendo com mousse Agora é só a gente pegar um recipiente da sua preferência Aqui estou utilizando um copinho plástico e vou dividir até preencher bem É só repetir o processo com o restante da nossa sobremesa Em outro recipiente adiciona 200 gramas de creme de leite 3 colheres de suco de chocolate meio amargo E vamos misturar bem Vamos dividir essa mistura de chocolate por cima de todos os copinhos Agora com o auxílio de alguma coisa para mexer Aqui estou utilizando um palito Vamos misturar Quando chegar nessa consistência, já está perfeito Leve à geladeira até endurecer E olha só pessoal, como essa sobremesa é incrível Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Um mousse de maracujá com chocolate que fica incrível Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu E valeu